Grande prêmio de Singapura se aproximando, vamos falar sobre a última prova antes de mais um período de férias da Fórmula 1, agora. Camisetas excepcionais, 100% algodão não encolhem, você encontra na Paddock BR, super promoção com as polos. Entra no link na descrição, não esqueça também tem camiseta nova do Vettel, cupom Ressaque F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, você que curte um bom game, entra lá e adquira pelos melhores preços os seus jogos favoritos. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putt e vamos para mais um vídeo de expectativas, curiosidades, dados da pista de Singapura. Começando por alguns dados curiosos, já foram disputados 14 grandes prêmios em Singapura, todos na mesma pista, porém por mais que seja uma pista jovem, estreou em 2008, já está no seu quarto layout diferente, isso mesmo o que você ouviu. É um layout um pouco mais rápido, o que possibilita mais ultrapassagens, nós já tivemos provas aí em Singapura com pouquíssimas ultrapassagens e no ano passado, por exemplo, por causa de mudanças, no ano passado nós tivemos a última mudança grande com a remoção de curva 16, 17, 18, 19, agora você tem bem menos curvas. No ano passado nós tivemos nada mais nada menos que 42 ultrapassagens no grande prêmio, sendo que 23 foram televisionadas, ou seja, 54% passou para a gente na TV. Para você ter um comparativo, o Bahrein em 2024 teve menos ultrapassagens, teve 36, Arábia Saudita, Austrália, Miami, Emília-Romanha, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, todas essas provas tiveram menos ultrapassagens. Eu ainda não estou com os dados aqui em mãos das provas dessa segunda parte, né, que aconteceram nessa segunda parte por agora. Mas de qualquer forma você vê que é uma pista que ano passado possibilitou muitas ultrapassagens e nesse ano espera-se que possibilite novamente, porque agora tem mais uma zona de DRS, serão quatro zonas, a nova está entre as curvas 14 e 16. É uma pista que tem 4.940 metros que estão distribuídos em 19 curvas, antigamente eram bem mais curvas, né, chegou até aí 23 curvas anteriormente, e é uma pista que sempre tem safety car, a estatística mostra que 100% das corridas tiveram safety car, o que é um dado bem curioso, né, uma pista que gera muito embate e muita batida, já que os muros são muito próximos e com esse aumento da velocidade também aumenta a possibilidade de um safety car, já que o cara vem rápido, pode fritar um pneu e parar no muro, você tem esse tipo de situação que acontece em Singapura. Alguns dados também bem legais são de que Sebastian Vettel é o maior vencedor da pista com 5 e Lewis Hamilton pode empatar com ele e Hamilton atualmente tem 4. Alonso tem duas vitórias, Rosberg, Pérez e Sainz tem uma vitória. No Campeonato de Construtores você teria a Mercedes e a Red Bull juntamente da Ferrari empatadas com 4 vitórias, Renault e McLaren tem uma cada, então se Mercedes, Red Bull e Ferrari vencerem, aí você vai ter um desempate efetivamente. Já nos motores a Mercedes é a que mais tem vitórias e chega como favorita por causa da McLaren, já a Renault e a Ferrari tem 4 vitórias, sendo que no caso da Renault ficaria mais difícil, né, eles precisariam vencer com a Alpine, o que não é impossível, mas é bem mais difícil. Já a informação que eu julgo mais importante é a de largada, você vê que em 64% das corridas o Polyposition venceu, seguido por 14% do terceiro colocado no grid, não é o segundo não. O segundo, o quinto e o décimo quinto tem um aproveitamento de 7%, então largar na frente é fundamental, principalmente em primeiro. Por que que o terceiro colocado tem um aproveitamento melhor que o segundo? Muito provavelmente porque o terceiro larga na parte limpa e aí na largada ultrapassa e depois se mantém à frente pelo resto da corrida, é uma pista que com as alterações mais recentes está dando possibilidades de mais ultrapassagens, mas ainda assim, historicamente é uma pista de difícil ultrapassagem, então as estatísticas são essas. A previsão do tempo é de sexta-feira sem chuva ou talvez com a chuva leve, só que no sábado já tem 75% de chance de chuva, então a gente pode ter um quali no molhado ou pelo menos com a pista ainda secando de uma chuva. No domingo a chance é de 15% apenas de chuva, então vamos ficar de olho porque vai que chove no horário da corrida ou então chove um pouquinho antes ou durante, esse tipo de coisa pode acontecer, mas a previsão é bem maior para o sábado que nós teremos provavelmente chuva no qualifying ou então próximo ao qualifying. Já os horários são os seguintes, sexta-feira treino livre acontece às 6h30 da manhã e o segundo treino livre às 10h da manhã. Já no sábado, terceiro treino livre às 6h30 da manhã e classificação às 10h da manhã, então são os mesmos horários basicamente. Já no domingo é que você tem uma pequena modificação com a corrida sendo às 9h e não às 10h, como tem sido de praxe, a Fórmula 1 tem colocado o quali no horário X e no dia seguinte a corrida acontece no que seria uma hora antes, né, em relação ao quali. Então a corrida às 9h da manhã no domingo, é um final de semana normal, não tem sprint. Os dados da Pirelli que são sempre muito legais de passar aqui, nós temos C3, C4 e C5, os pneus mais macios da Pirelli, você vê claramente que os pneus traseiros são os que mais sofrem, tanto com a energia longitudinal quanto com a energia lateral, você tem como recorde da pista 135-867 de Lewis Hamilton e serão 62 voltas, é uma pista de tração alta, aderência mediana, abrasividade do asfalto mediana e evolução da pista muito rápida, então se chover na hora que for secando a pista, o que já é rápido, fica mais rápido ainda. Você pode ter uma situação parecida com o que foi no final de semana passado, em que o Norris fez uma boa volta e foi ficando para trás, porque a pista foi melhorando e quando saiu para fazer a última volta dele, ele não conseguiu e aí ficou no Q1 mesmo. O estresse do pneu é baixo, a frenagem é forte, a força lateral é baixa e o downforce é altíssimo, por mais que seja uma pista mais rápida do que na sua concepção. Então esses são os dados da Pirelli que são sempre muito legais e como já tenho mostrado para vocês no pós-corrida, também tem alguns outros dados da Pirelli que a gente traz aqui. E expectativas para o grande prêmio? Bom, a McLaren é a favorita, não tem como fugir disso, só que há uma expectativa em cima da asa flexível da Ferrari, já que vão atualizar o carro já em Singapura com esse upgrade de asa e nós queremos ver se vai fazer esse efeito todo mesmo, se vai ajudar o carro, seja no contorno das curvas ou às vezes em ganhar mais velocidade nas retas. Fato é que a Ferrari vem de duas boas provas e está despontando pelo menos por agora como uma rival para a McLaren enquanto o Red Bull e o Mercedes estão tentando se achar novamente, né? A Mercedes teve uma melhora e piorou de novo e a Red Bull vem numa decadência ao longo da temporada e a gente tem que esperar para ver se isso vai se repetir ou não. Mas a expectativa é, com as modificações da pista, acrescentar DRS e tudo mais e as performances muito próximas, é de uma prova bem divertida, eu acredito que Singapura pode ser uma prova muito divertida e com o Safety Car para dar aquela embolada na prova. Então, quero saber a sua expectativa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! E no ar, é fácil de segurar a fronte aqui, sempre. E no ar, é fácil de segurar a fronte aqui. E no ar, é fácil de segurar a fronte aqui. E no ar, é fácil de segurar a fronte aqui. E agora, é a nova parte aqui. There used to be a very twisty section right, left, left... ...it opens up for new opportunities now for overtaking. So, the difference is also that you don't have your tyres as hot, so it's an easier last sector than you had before, and that's one lap of Singapore.